O Portal Esportivo conversa com o Centro de Avante e Cacá do Calcais Spade Clube. A atireira do Calcais Spade Clube no Cearense, três gols, mas que já está há três semanas recuperando uma contusão. Como é que está essa recuperação, Cacá? A gente vem fazendo um trabalho intensivo para buscar a minha melhora. A gente vem trabalhando forte já com a equipe técnica, com a preparação física. Para que a gente consiga recuperar um pouco do tempo que eu perdi parado. E juntamente com o departamento médico, a gente vem conciliando. Então acredito que mais uns 15 dias aí eu devo estar dando um retorno já ao grupo. Para que a gente consiga ajudar da melhor maneira possível.